Meu nome é Stephanie Ari, eu sou profissional de educação física. Nesse vídeo eu vou te dar algumas sugestões de exercícios para melhora de mobilidade, tanto da região cervical, quanto da região dos ombros. Esses exercícios, eles servem também para melhora de quadros de tensão. Muitos clientes chegam pra gente com muitas queixas com relação a essa parte de tensão. E eu tenho certeza que esses exercícios, eles vão ajudar muito no alívio dessa tensão na região dos ombros. Além da melhora de amplitude de movimento de modo geral, ok? Então, nós vamos começar na posição sentada. Nós vamos levar as mãos em direção ao chão. Então, solicite para que o cliente mantenha o apoio bem firme das mãos. Caso ele não consiga sentar no chão, use uma almofada ou um estepe para que ele fique um pouco mais elevado do solo, ok? Leve as mãos. Solicite para que ele desça o queixo e balance a cabeça de um lado para o outro, fazendo uma manhã à lua. Outra sugestão de exercício é trabalhar a elevação da cabeça, fazendo a extensão da cervical e depois solicitar para que ele leve o queixo para a cervical. Como se você estivesse puxando a cabeça dele para cima, ou seja, puxando toda a coluna dele para cima. Solicite para que ele olhe para cima e para que ele afunde o queixo lá no pescoço. Você vai sentir um alongamento da parte posterior da cervical e da parte de esternocleio. Olhe para cima e afunde o queixo. E afunde o queixo. Caso seja necessário, você pode permitir para que ele sustente um tempinho nessa posição de alongamento, se for confortável a ele. Sem forçar demais, pode existir a tendência do cliente fazer isso enquanto estiver afundando. Então, não tem necessidade de fazer força. Apenas de fazer uma leve manutenção. Então, só mais uma vez. E segure. Então, você pode repetir esses exercícios em torno de 10 movimentos. Já vai ter um bom auxílio nessa região da cervical e um bom alívio de tensão. Agora, nós vamos para a parte dos ombros. Então, nós vamos deitar. A vida bem para cima. Os braços abertos lá no chão. Dessa posição, eu vou levar o meu braço direito em direção à mão esquerda e eu vou voltar. E eu levo o meu braço esquerdo em direção à mão direita e eu volto. Então, eu vou abrindo a escápula. Como se eu quisesse grudar palma por palma. Então, lembre que aos poucos o cliente vai ganhando mais movimento. Então, solicite para que ele force um pouquinho mais ou sustente a mais disposições em alongamento. Nós podemos repetir em torno de 10 vezes até finalizar. Nós vamos virar de lado agora. Deixar os dois joelhos flexionados. Vou deitar em cima do meu braço esquerdo. Levar palma com palma. E eu vou fazer uma rotação no meu braço até a parte lateral. E eu vou voltar na rotação, trazendo palma sobre palma. Eu levo. E eu volto. Quanto mais o cliente forçar a abertura e forçar o ombro em direção ao chão, mais movimento ele vai ganhar. E mais alongamento nós vamos estar trabalhando também. Bem, principalmente para quem tem uma postura mais fechada, mais se forte. E é muito importante trabalhar a abertura de peitoral. Nós podemos fechar em torno de 10 repetições também. E vamos virar um lado. Leve para cima. Jogue o ombro bem em direção ao chão e volte. Jogue para cima. Leve o ombro lá para o chão e volte. Leve o ombro bem em direção ao chão e volte. E vamos virar em posição de quatro ombro. Põe bem o joelho no chão. Leve o quadril em relação, é próximo aos cornozelos. Depois nós vamos levar o quadril para cima, soltando os braços à frente. Trabalhando bem a flexão dos ombros. E o joelho. Você pode variar, trabalhando em um círculo, lançando os braços atrás, soltando bem a região dos ombros. E quando subir o quadril, levar os braços à frente. Então, eu levo para trás, fazendo um círculo. Eu me volto. E quando eu for trazer a frente, eu subo o ombro. Eu levo para trás, faço um círculo. E quando eu voltar, eu levo o meu quadril, alocando. Também posso repetir em torno de dez repetições, esse movimento. E eu volto. Agora, nessa posição, nós vamos deitar. Leve a mão direita acima, o braço esquerdo abaixo e apoie a olhinha no chão. Como se você quisesse alcançar alguma coisa. E troque. Troque. Você também pode repetir esse exercício em torno de dez vezes. Um... E do outro lado. Tenha sugestão. Ascima. Sente. Uma sugestão de exercícios para relaxamento e alívio de tensão da região dos ombros e cervical. e também exercícios de mobilidade para essa região, tanto de ombros quanto de cervical.